Estou aqui, mais uma vez, para te orientar, referente à legislação ambiental. Hoje, especificamente, referente à audiência de autocomposição. O que é essa audiência? Você faz um requerimento, 10 dias após receber a multa, junto à CEMAD, o órgão ambiental aqui do estado de Goiás. E eles vão marcar essa audiência, que tem muitas pessoas, muitas pessoas, muitos advogados, muitos técnicos, falando no nosso dia a dia. E, realmente, a gente está vivendo essa audiência na prática, que veio para quê? Para facilitar, literalmente, a solução dos conflitos ambientais, as lutas, os embargos. Quando ocorrer essa audiência de autocomposição, você poderá conseguir até 60%. Então, mais uma vez, eu falo para você, produtor. Independente do caso, da complexidade, resolva na parte administrativa ambiental. De forma que você tenha uma melhor solução na parte criminal, se for o caso, e você não leva isso para a justiça. Automaticamente, a sua propriedade vai ficar resolvida. Então, esse instrumento, aqui no estado de Goiás, que é a audiência de autocomposição, tem feito muita diferença, tem resolvido muitos conflitos, de forma que a propriedade fica regularizada, o meio ambiente agradece, e você vai trabalhar e cuidar da sua produção com tranquilidade. Estamos tendo um pouco de dificuldade apenas após a audiência, porque o órgão ambiental está demorando um pouco a assinar o termo de compromisso ambiental. Mas, além da audiência, você tem que reparar o dano. Então, você tem o tempo de já adiantar essa situação, de forma que, quando for assinar o termo, se você contratar uma consultoria que vai te orientar de forma correta, automaticamente, na assinatura do termo de compromisso, a sua propriedade já vai ficar desembargada. Entre em contato conosco, temos a alegria e o prazer em te servir e orientar a sua situação. Tchau, tchau, tchau.